A gente discute dentro das igrejas e não dentro do Senado, aonde... Quero pedir um minuto de atenção para a galera abrir aí na frente, que vai passar uma ambulância aqui, o carro de bombeiros, o pessoal do comando operacional. Por favor, vamos deixar a galera passar para não haver nenhum tipo de problema, que hoje é um vídeo que está com muita paz. Então, o Senado é um local para toda a população brasileira discutir direitos humanos, que não religião. Então, vamos mostrar no Senado que o Brasil, ele é laico, ele é democrático, e vamos lutar pelo direito de todos nós que somos brasileiros. Uma boa parada para todos vocês. Salve, amor! Se você quiser, eu vou cuidar do amor, deixe-me se encerrar. Ah, gostei. Ah, gostei. Ah, é assim. Ah, gostei. Ah! Obrigado. Obrigado.